Oi gente, aqui tá falando é a Laila e no vídeo de hoje é... Quem fa... Tá, eu falo aqui, quem faz o melhor milkshake, não é mãe? Quem faz o melhor milkshake? A gente tem, olha, sorvetinhos aqui E a gente tem que fazer um milkshake bem gostoso pro teu pai Que é o grande provador aqui dessas nossas receitas malucas Tá, tu receitinhas Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo E ativar o sininho e notificações pra não perder nenhum vídeo novo Então, vamos lá, olha, o sorvetinho, eles são tão lindinhos Esse sorvetinho, olha, ele já é de caramelos, salgados e cookies Ai, é uma delícia Tô querendo já comer um aqui Eu também Mas não pode divulgar um sorvete e comer o outro Olha, eu tô pensando seriamente neste caso Não precisa ser um super milkshake, não, né? Pode ser que usar um sorvete e comer o outro Olha, eu vou fazer aqui, ó, pensando bem assim nas coisas que ele gosta Mas assim, eu tive uma ideia Eu acho que tem que ir uma de cada vez lá fazer Pra uma não ficar copiando a outra Porque você não acha que a Laila fica me copiando? Por quê? Eu acho que ela fica me copiando Ela é que fica me copiando totalmente Então, bora tirar o Joaquim Po pra ver quem vai ser a primeira e lá fazer Tá bom Vamos lá Joaquim Po Joaquim Po Eu ganhei Eu começo e não pode me copiar Na verdade, assim, olha Eu vou fazer, ela não vai ver E ela vai fazer, eu não vou ver Então a gente nem sabe se uma vai copiar a outra Se copiar, mas vai ser assim, olha Na telepatia Sem saber, né? Já pensou se sair igual? Aí vai ser uma perda Porque eu não quero confiar, gente, que vai perder Eu acho que vou fazer uma coisa exclusiva Então eu vou começar Vamos lá fazer Tá, gente A Laila foi lá pro quarto dela Pra não ficar vendo, ouvindo aqui o que eu vou fazer, né? Então vamos começar Primeira coisa O sorvete e o liquidificador Eu tô pensando, olha Tem bananas aqui, ó Ele ama bananas Então eu tô pensando em usar a banana Eu vou pegar uma colher aqui, ó E vou tirar essa parte aqui de cima Que é os coquizinhos Será que eu bato junto? Vou bater junto Ó Ó Bom, tá Agora eu preciso de leite, né? Vou colocar aqui nessa medida, né? Leite do copinho de sorvete Ó Ok Gente, eu tô falando um pouco baixo Porque a Laila tá no quarto dela Mas se eu ficar gritando aqui Ela vai ouvir tudo que eu tô falando, né? Então eu não posso falar tão alto assim E já tem alguém aqui querendo um pedaço de banana Que é o óleo, gente Nem parece cachorro, parece macaco Toma Eu não vou colocar a banana inteira dentro Vou ficar só o gosto de banana Vou colocar um pouco Depois eu vou picar a banana e colocar por cima, né? O que vocês acham? Acho que vai ser uma boa ideia Foi a metade já Sobrou isso aqui Então eu vou deixar bem aqui em cima da campanha do sorvete E agora vamos... Ah, já sei uma coisa que vai deixar um gosto bom Vou colocar uma colherinha de mel Gente, tá estranho eu falando baixo? Não sei Às vezes eu acho que é bom falar gritando Não sei Mas, enfim E... Pronto Se eu achar que tá um pouco cremoso Aí eu coloco o outro sorvete, né? Mas se eu achar que tá bom Aí fica esse Fica só um 3, 2, 1 e... Vamos ver como é que ficou Se ficou cremoso Se ficou aguado Ixi, eu achei que ficou muito fino Eu acho que eu vou botar o outro sorvete Agora eu já bati Eu vou preparar as coisas que eu vou botar em cima Que vai ficar pelo meio, assim, da... E vai entranhar no meio do... No meio do milkshake, né? Cortar a banana Vou tentar deixar ela bem pequenininha Tá, olha só Aqui eu vou botar isso aqui no meio Sem bater Pra aí que eu não for comer Vou tomar e sentir os pedaços da banana E esses dois pedaços maiores Que eu vou dar para o óleo Que esse? Então, agora eu vou colocar Eu vou botar nesse copo do Starbucks, né? Da vida vai ser bem Starbucks Grossão, não ficou, tá? Ixi, eu acho que tem que bater mais Ainda tem um pedaço aqui da banana Que eu tinha botado Que não misturou bem Ainda tá Precisa bater mais Porque se fica só os pedaços Não pega tanto gosto, entendeu? Tá, vamos lá Bora ver se misturou bem Se bateu, dissolveu bem Pra ficar com bem... Ó, nenhum pedaço caiu, né? É, eu acho que deu certo, gente Agora o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó Os pedacinhos de banana Pra ele quando for chupar com canudo Eu vou dar um canudo grosso, né? Pra ele E aí ele vai passar um pouco de banana Banana, assim Só faltou, sabe o que aqui, gente? Um chantilly É verdade Pronto, tá aqui, ó Vendo, ó, tem uns pedacinhos de banana Eu vou pegar aqui, vou pegar esse canudo Que é bem grosso E vou dar pra ele Que aí vai dar pra ele chupar e ter bananas Pronto, gente? Pronto, gente Eu já guardei tudo lá Deixei a cozinha limpinha Que é pra Laila poder usar E ela não vê as coisas que eu usei, né? Porque bora ver se ela não vai fazer igual ao meu Laila Tá pronto Cadê tu? Eu tô aqui Eu já fiz o meu Eu já botei no congelador Não vale ficar olhando Não vale ficar experimentando Vai lá Faz o teu E eu espero que não seja igual ao meu, hein? Tá bom, gente Eu vou arrasar Vou lembrar das coisas que meu pai gosta E tá na hora de pegar aqui Eu vou pegar só um Porque eu quero comer depois o outro E eu vou arrasar E minha mãe vai perder esse desafio Olha, ela deixou isso aqui limpinho Pra mim, tudo direitinho Pode deixar que a minha hora agora chegou Eu acho que eu vou primeiro preparar o sorvete, entendeu? Vou começar com a minha super base Eu vou ver o que eu faço me apresentando Qual é o sabor preferido de sorvete de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários Meu preferido Eu acho que seria um pistache Tá, olha, o sorvete tá aqui Deixa eu dar uma provada Esse sorvete é muito bom Tem gosto de cookie Tem gosto de caramelo salgado Meu Deus Eu acho que meu pai vai gostar bastante Eu vou ver aqui o que eu posso acrescentar no sorvete Aí eu falo pra vocês Mas eu vou decorar o copo de um jeito especial Gente, ó Eu tô aqui com um copinho de sorvete Aí de acordo com o copinho de sorvete Eu vou usando o leite Minha mãe, ela usou Desde minha mãe O leite inteiro do outro Então eu tive que pegar o leite novo Minha mãe, ela tenta Ela tenta os doces Mas a Layla aqui Super Eu peguei um copo de leite E um copo de sorvete E eu já posso começar a bater Pra ver o que eu posso acrescentar Olha, de sabor Eu gostaria de, sei lá, banana Porque o meu pai gosta muito Só que eu tô com medo de sobressair Eu vou pedir a banana E perder o gosto Um pouco de cookies Entendeu? Essa pegada Eu acho que tá ótima a base A base tá bem cremosinha Queria que dá pra falar a verdade Mas sabe o que eu gostaria de ver O que tem aqui pra gente melhorar Trigo eu já não vou pôr no meu negócio, né? Olha, temos coisas aqui Como leite condensado Olha só Eu vou fazer um smilchique normal Chocolate Mas vai ter um porém Vou confeitar o meu copo Aí vai tá Tem um toque diferente Porque eu acho que minha mãe Eu acho que ela não teve essa ideia De confeitar o copo Conhecendo exatamente Ela como ela é Então eu vou usar aqui a minha base Porque ela tá bem gostosa Eu aproveito Só pra deixar bem claro Então vamos confeitar o copo com vocês aqui Bom, eu vou usar o copo de vidro normal Olha o que eu pedi Tô sentindo leite Vai ficar super bom Eu vou deixar aqui no fundo Pra quando ele tomar Depois ele ter aquele toque especial Pra ele pegar com a colher, entendeu? Vai ficar super bom E eu vou decorar na borda com leite condensado Tô com o toque de leite aqui aberto Agora tem hora de desprejar aqui no fundo Eu acho que ele tá ficando lindo Tá ficando... Olha, na minha mente Tá tudo lindo Agora vamos ver se meu pai que vai gostar Tá, agora a gente vai pegar uma colherzinha Pra gente ir espalhando o doce de leite aqui no fundo Pra poder ficar uma coisa bem uniforme E eu acho que eu tô inventando demais Tá bem empalhadinho Aí aqui nas laterais agora Eu vou acrescentar o leite condensado Ai, eu queria acrescentar o biscoito, sabe? Se tivesse cookies aqui em casa Seria uma ótima ideia, né? Se eu acrescentasse o biscoito aqui Só que eu acho que esse biscoito é doce Aí eu já não sei se ia combinar muito com o meu milkshake Macarrão eu não vou acrescentar O leite em pó Como eu não pensei nisso antes, galera? Eu tive uma ideia genial agora Eu vou pegar uma colher de leite em pó E eu vou deixar aqui no fundo também Pra ele acrescentar Comer, entendeu? Porque é tudo incômodo Não, não, não mexido Olha só Não tá ficando algo espalhando doroso? Só que eu tô pensando É acrescentar aqui na borda, entendeu? Pra ficar diferente Aí eu ponho o meu colher de condensado Só que eu tô com medo de derramar tudo E poder fazer uma maior cagada Mas eu acho que vai dar certo Então bora lá Seu colher de condensado aqui Mais tipo por aqui pra dentro Ai meu Deus, que medo Tudo aqui, tudo certo Agora como eu vou acrescentar leite Né, pra ter mais Eu acho que eu vou pôr num pratinho Eu vou pegar o prato Só que eu vou assim Derramando mesmo Se eu não ganho por Por sabor Eu ganho por decoração Tá, meio simples Mas o simples às vezes ganha, entendeu? Ou simples às vezes ganha Tinha uma ideia Será que acrescenta tipo mais gotas de chocolate aqui no meio? Descobri que não tem chocolate em casa Ou seja, uma ideia foi por agora lá Então... Meu Deus do céu Eu não sei se eu tava muito bem Mexido Agora eu tô pensando Que eu ia sentar um pouco por cima Aqui Pra fazer Tá bonito Tá? Pegando a forma O nosso E... Finalizade? Tá finalizado O nosso super milk shake não Tá bonito, gente Uma beleza Até eu queria tomar isso aqui Mas só depois que meu pai provar Eu acho que eu já vou pôr agora O canudo Tá comigo? O nosso jurado oficial chegou aqui para experimentar Os dois milk shakes Os dois milk shakes Olha, eu não vou falar de quem é qual Mas você pode dar uma olhada Pra saber qual é o melhor Tá, tem que provar Tem que provar E dar o veredito verdadeiro Tá, provou primeiro esse Do Starbucks Gostei Gostou? Gostou Agora ele vai provar o outro aqui O outro mais Esse aqui que tem um monte de coisa Uhum E aí, ó Ele já provou os dois Coisinhas Coisinhas Ó, pode usar a colher também Aqui no outro também O outro também tem umas coisinhas Banana Vamos lá, Paulo Qual o melhor? Analisando os dois milk shakes Como eu gosto mais de banana O de Starbucks é o melhor, Paulo? Saiba que roubar ideias é crime Eu gostei mais Porque tinha as bananinhas embaixo Então, quem venceu Quem venceu Quem venceu Foi mamãezinha outra vez Eu Então, queridinho, muito obrigada E eu venci Então, gente Esse foi o vídeo, né Porque já venceu essa paciência Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixar muito like nesse vídeo E ativar o sininho As notificações do quê? Pra não perder nenhum de novo, né Então é isso Um beijo Tchau Tchau Tchau